Ainda estou meio rouco, acho que vai afetar um pouquinho, mas vamos lá. Depois do meu último vídeo a respeito de Chromebooks, eu recebi uma série de perguntas. Algumas tão simples quanto se eu tenho um Mac porque eu estou usando um Chromebook, outras mais elaboradas do tipo, eu não entendi ainda porque eu devo migrar do Windows para o Chromebook e outras super sofisticadas que começaram perguntando como usar o pacote Office, como editar PDFs e arquivos AutoCAD nos Chromebooks. Não é possível fazer tudo nessas incríveis maquininhas ainda, mas eu acredito que logo, logo chegaremos lá. Além dessas perguntas, algo desagradável aconteceu nos últimos dias. Se você me acompanha lá no Twitter, você viu que o SSD, que é o HD do meu MacBook Air, o HD Flash, estragou pela segunda vez em três anos. É um índice de falha bem alto que eu penso que está vinculado aí à quantidade de vídeos que eu edito. Então é muito processo de escrever, apagar, é só uma suposição porque estragar duas vezes em três anos é muito alto, é um índice de erro muito alto. De qualquer forma, eu tenho backups, espero que você tenha. Tem vídeo aqui no canal, muito vídeo a respeito de backup, então espero que você faça seus backups para não ter problema, para ser o lado triste do prejuízo financeiro que eu vou ter, porém, o lado alegre de saber onde todos os meus arquivos estão e saber que eu não perdi em nada. No episódio de hoje, eu pretendo juntar esses dois temas. Eu pretendo responder as perguntas que chegaram, por que é que eu uso um Chromebook. Basicamente isso, acredito que essa seja a grande resposta de todas as perguntas. Ajudar aí com algumas respostas mais detalhadas e compartilhar como é que eu pretendo fazer um teste de uso mais avançado no meu dia a dia dessa máquina, agora que o meu Mac estragou. Em primeiro lugar, vamos à resposta mais simples. Bom, não sei se vai ser a resposta mais simples. Por que é que eu uso um Chromebook se eu tenho um Mac? Na verdade, eu comecei a explorar esses equipamentos há alguns anos por pura curiosidade, porque são máquinas simples. Você levanta a tampa, ele liga e você começa a usar. Tem pouco armazenamento, eles têm toda uma conexão com serviços de nuvem do Google e a coisa foi evoluindo, foi curiosidade, mas a coisa foi evoluindo, evoluindo, evoluindo e hoje está super sofisticado. Está se sofisticando cada vez mais. Eu tinha um receio dessa sofisticação terminar por criando um problema na vantagem do Chromebook que é a simplicidade. Parece confuso, né? Sofisticação, simplicidade. Mas é a sofisticação do sistema enquanto ele permanece simples de utilizar. Deu para entender? O que está acontecendo? Por exemplo, hoje nós temos a possibilidade de colocar aplicativos Android dentro de um Chromebook. Amanhã ou depois, nós teremos a possibilidade de colocar aplicativos Linux. Eu sei que alguns olhos se arregalaram aí agora. Na verdade, o Chrome OS, que é o sistema do Google, ele é baseado no Linux. Então, eles estão trabalhando numa forma de instalar, de permitir a instalação de aplicativos Linux também. Não tenho prazo, tenho acompanhado isso de muito longe, mas eu vejo que eles estão trabalhando nisso. Isso é público, não é um boato. Então, eu comecei com essa curiosidade e mais ou menos na mesma época em que eu estava migrando para os serviços do Google. Muitas vezes, quando eu saía e o trabalho exigia apenas acessar algum documento que eu tinha lá no meu Google Drive, eu apenas levava o Chromebook. Se fosse algo que eu precisasse acessar um e-mail, um calendário, alguma coisa, eu saía apenas com o Chromebook. Assim, eu não precisava sair com o Mac. E eu tinha esse equipamento que tem uma bateria fantástica. A bateria dura, chega a durar 10 horas, dependendo do tipo de uso que você faz. Mas, muitas vezes, eu saio com o carregador dele por hábito. Eu nunca ligo o carregador dele. Eu chego depois em casa, no escritório, e conecto ele. Mas, eu passei o dia todo usando sem precisar de carregar o equipamento. Não há nenhum vírus conhecido para ele. Então, é outra tranquilidade. Não preciso ficar me preocupando com isso. Confesso que os anos e anos de Mac me fizeram muito mal nesse sentido. Estou mal acostumado. Tenho muito medo de utilizar uma máquina Windows e abrir um site que eu não devo, fazer alguma coisa que eu não devo fazer e pegar um vírus no meu computador. Mac não tem vírus. Chromebooks também não tem vírus. Ao menos, até o momento, não há nenhum reporte de vírus para Chromebook. Então, essa é uma outra vantagem. Eu posso trabalhar com ele tranquilamente, sem nenhuma dor de cabeça, sem uma preocupação com esse tipo de problema. Ele é rápido. Ele não tem ventilador. Não fica fazendo zoom, zoom, zoom no seu ouvido. Não esquenta. Esquenta um pouquinho. Mas, quase nada comparado com outros dispositivos mais tradicionais. Enfim, tem um monte de pequenas vantagens como esta. Mas, o que mais me atrai no Chromebook, no Chrome OS, é o preço e a possibilidade de migrar imediatamente para um outro equipamento, se eu precisar. Então, digamos que esse problema com o SSD do meu Mac tivesse acontecido, sei lá, no meio de uma conferência, no momento em que eu tenho que fazer uma apresentação, alguma coisa nesse sentido. Eu vou ter que comprar outro Mac. Eu não vou ter tempo de verificar se eu posso trocar o SSD, se eu posso mandar ele para uma manutenção. Como é que eu vou resolver isso? Eu preciso trabalhar agora mesmo. Eu preciso trabalhar. Eu preciso gravar e editar esses vídeos. Então, eu tendo um Chromebook, eu posso ter uma outra máquina ou mesmo um outro computador. Assista, se não assistiu ainda, a forma de utilizar o Chrome, o navegador Chrome assinado, para que você possa migrar de um computador para outro com muita facilidade. E eu posso migrar facilmente de um Chromebook para outro. Basta colocar meu usuário do Google, minha senha do Google e tudo que eu tinha no Chromebook aparece no outro. É fantástico isso. Essa é a minha maior, é o que eu vejo como uma vantagem, que é mais ou menos o que eu vejo como vantagem nos telefones Android. Hoje, tanto iOS quanto Android permitem esse resgate, fazer o download de um backup que você tem em nuvem. Não é por aí a vantagem. Mas hoje eu posso comprar um Android mais baratinho, se for o caso, num acidente que aconteça com o meu Android e ter esse conteúdo todo na minha mão, poder trabalhar com um telefone mais simples, mais lento, mais barato. Mas é fácil puxar essas informações. Dependendo de onde eu estou, se eu viajo para um lugar em que eu tenho dificuldade de acessar uma loja da Apple, eu tenho como realizar isso com Android. Então, é uma vantagem muito similar. Eu posso trocar de um equipamento para o outro sem muita dificuldade e sem muitos gastos. É simples esse processo de migração de um equipamento para o outro. Obviamente, essa não é a realidade de todo mundo, então, respondendo aí a pergunta de por que migrar do Windows para o Chromebook, eu não sei, talvez não. Se você é confortável com o Windows, se você gosta do Windows, se você gosta de jogar no Windows, enfim, gosta de usar o Windows, não tem motivo nenhum para migrar para o Chromebook. É uma decisão pessoal. E como eu disse, partiu de uma grande curiosidade. Office, AutoCAD, edição de PDFs, mais ou menos possível no Chromebook. AutoCAD, que eu saiba, não tem como. Pacote Office, a única forma de utilizar o pacote Office, como eu mencionei no vídeo anterior, é usando os aplicativos do Android ou acessando o Office online. No que se refere a PDF, existem várias opções. Você tem aplicativos para Android. Tem até o Evernote, que permite aquelas anotações em PDFs. Tem vídeo aqui no canal a esse respeito, então é bem tranquilo. Agora, AutoCAD é bem complicado, eu acho. Nunca testei, mas só de imaginar, a não ser que exista algum aplicativo para Android. E no que se refere ao meu plano de trabalhar com o Chromebook nos próximos dias, vai funcionar da seguinte forma. Vídeos aqui para o canal, eu vou editar via o WeVideo. Foi o serviço que eu utilizei para a edição do vídeo a respeito de Chromebooks, o último vídeo em que eu publiquei falando de Chromebooks. É um serviço bastante completo, não é nada sofisticado, mas eu acredito que eu consiga editar ali praticamente tudo que eu faço no editor que eu utilizo no meu Mac. Todo pacote do Google, conforme eu mencionei, é muito fácil, é muito simples usar num Chromebook. Eu posso usar do Gmail ao pacote de escritório, Google Docs, Google Planilha, Google Slides. Tudo isso eu posso usar com muita tranquilidade e muita facilidade num Chromebook. O meu maior problema vai ser com certeza o Evernote, que está nesse processo de migração, tem vídeo aqui no canal sobre isso, para uma boa versão web. Não tem tudo nessa versão web, eu vou penar, eu vou sofrer. Em paralelo, eu vou usar o aplicativo do Evernote para Android, que está muito bom, cada vez melhor e funciona muito bem no Chromebook. Pretendo fazer tudo num Chromebook por dias, semanas ou quem sabe meses. Então fique atento aqui ao canal, ao Twitter, porque eu vou estar sempre publicando aí novidades, dizendo o que é que está acontecendo nesse meu processo de testes mais radicais com o Chromebook. E se você não viu nenhuma razão para migrar para um Chromebook, é porque não tem nenhuma razão para você migrar para um Chromebook. Assista os vídeos como curiosidade para você aprender e saber que essa plataforma existe e saber quais os benefícios e vantagens dela. Quem sabe um dia, se você sentir a necessidade, você migra. Mas basicamente é isso, trabalhos mais sofisticados vão ser mais difíceis e sim menos produtivos em um Chromebook. Mas eu sinto meio que uma obrigação de experimentar e compartilhar isso com você. Estou aqui para experimentar. Aliás, você me atrapalha a vida demais. É verdade. Eu estou sempre experimentando, sempre trocando coisas, porque eu quero compartilhar com você experiências, ideias, truques, sugestões. E para isso eu tenho que experimentar, para isso eu tenho que usar outras ferramentas, outras tecnologias. E agora, não foi sua culpa não, foi o Mac que estragou, mas eu pretendo experimentar e mergulhar nesse universo para compartilhar com você cada vez mais experiências desse tipo. E outro lado desse tipo de experiência é que eu acabo descobrindo outras coisas. Vou acabar descobrindo outras coisas no Gmail, outras extensões, outras formas de usar o Google Drive. Enfim, elas abrem um novo universo, porque saímos aí da área de conforto. Aliás, essa é uma dica. A área da área de conforto vai fazer algo completamente diferente. De virar o quebra-cabeças de cabeça para baixo, isso já muda a forma de você ver, já traz novas ideias para completar as peças do quebra-cabeça. Mudanças tão radicais como essa que eu estou fazendo agora. Ou seja, sair de um sistema em que eu dominava, em que eu tinha conforto, para algo que eu não domino totalmente, em que eu vou ter que quebrar a cabeça, descobrir como fazer. E isso vai abrindo a minha mente, vai mostrando novos caminhos. Faça experiências desse tipo e você vai ver como é bem interessante. Você vai ter vários momentos de eureca. Se esse é seu primeiro vídeo aqui no canal, eu prometo, minha voz não é rouca assim sempre. Eu compartilho muitos vídeos a respeito de organização inteligente e trabalho eficiente várias vezes por semana. Assine para não perder os vídeos e se você gostou, compartilhe com um amigo. Um grande abraço e até o próximo.